Olá pessoal, tudo bem? E hoje a gente tá aqui com mais uma arquitetura em detalhes na obra, do jeito que a gente gosta. E essa obra aqui é uma reforma e ela foi pensada com todo carinho pela arquiteta Carol Carvalho, que tá aqui comigo. E ela vai contar pra gente como que foi, como que foi esse projeto, né, de uma casa já existente e sempre, né, nesses projetos de reforma, sempre existem algumas adaptações e tudo mais. A gente tá nesse ambiente aqui que tá lindo, que a gente também vai contar o que que tem aqui e como que ele foi pensado. Tudo bem, Carol? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês hoje, contando um pouquinho do meu trabalho e dessa obra que tem um gostinho especial pra mim, porque é uma casa de família e ela foi adquirida pela minha tia, ela comprou, é uma casa que já tinha mais de 80 anos e a minha tia comprou da minha avó e a gente teve que pensar o projeto de reforma pra adaptar ao uso que ela teria hoje aqui no local. A casa, antigamente, tinha só o corpo, né, os quartos, banheiro, cozinha, sala e ela queria uma área de lazer pra que ela pudesse se confraternizar com a família, pudesse, porque a nossa família é grande, então ela queria um espaço pra não ter que ficar todo mundo dentro de casa, né? Sim. Um espaço mais aberto, mais arejado, porque a nossa região é no entente, né? É. Nesse terreno tinha o corpo da casa principal, uma edícula no fundo e quando a gente foi pensar na reforma, a gente tinha que pensar que nós teríamos que construir a área de lazer primeiro, pra depois poder demolir a edícula do fundo. Por quê? Na edícula do fundo tinham muitos móveis que a minha avó tinha dificuldade de desapegar, então na hora de pensar o projeto a gente tinha que pensar nesse porém. Tinha que construir uma coisa pra poder demolir a outra. A edícula do fundo já era muito antiga, não dava pra aproveitar muito, já foi construída com poucos recursos, não foi construído direito, tinha muita infiltração, então não compensava pra gente manter e reformar pra ela virar a área de lazer. Então a gente começou do zero e pensou na locação do espaço de uma maneira que a gente pudesse construir primeiro pra depois demolir o outro. O espaço, no projeto, vocês vão poder ver que a área de lazer ela fica no meio do terreno, né? Sim. E no espaço que ficava a edícula, nós pensamos pra que futuramente nós possamos construir uma piscina. Em breve a gente vai começar essa obra aqui também, mas por enquanto a gente acabou finalizando a área de lazer pra poder atender as necessidades dela, da cliente. E aqui, o ambiente aqui, ele é todo aberto mesmo, né? E vai ficar, ele dá acesso ali tranquilamente pra uma piscina e tudo mais. E essas questões de reformas, elas são assim. E ainda mais em casas, como ela disse pra gente, que já estão construídas há muito tempo, né? Que já tem vários também valores sentimentais e tudo mais. A gente tem que pensar mais ainda em cada detalhe, né? É interessante você falar de valores sentimentais, porque uma coisa que a minha tia fez questão de manter foi a jabuticadeira, né? Legal, que tá aqui. É uma árvore que é centenária, que dá muitos frutos na época. É uma árvore muito bonita, uma árvore grande, ela fez questão de manter. Então a gente também teve que pensar na locação desse espaço sem comprometer essa árvore, né? Que ela queria tanto manter no local. Isso é muito bacana, que a gente preservou um jardim que ficou lindo, né? Que a jabuticabeira realmente, ela já é grande, né? Já tá ali há anos. E com tudo isso, né? Com cada pedacinho da casa que precisou encaixar cada um com detalhe diferente, né? Com algo a ser pensado antes de construir, né? De chegar nesse resultado. Outra coisa que é interessante falar aqui da obra, Carol, é que quando eu fiz o projeto, a gente normalmente, nós arquitetos, né? Normalmente a gente vai na internet, a gente vê as opções, as melhores opções que tem no mercado, das marcas e tudo mais, mas muitas vezes a gente não acha a marca aqui nas lojas da cidade, da região, mas a gente não tem que ficar preso a isso. Porque tem várias marcas fazendo muitos revestimentos que às vezes são parecidos, que conversam com o projeto. Nesse caso, no projeto eu coloquei alguns revestimentos que não tinha na loja. Inclusive ela comprou tudo aqui, ficou na Ouro Madeira de Santa Cruz. E o vendedor, com o projeto em mãos, o vendedor olhou e pôde sugerir algo que ele tinha parecido na loja, que não alteraria de forma nenhuma a intenção do projeto, né? A cara que ela queria dar no ambiente, mas foi uma sugestão, as combinações foi sugestão do vendedor. Eu acho que isso é muito legal falar, porque às vezes o cliente, ele vê aquilo no projeto e fica muito preso, tipo, se eu for exatamente esse. Mas algum outro revestimento de alguma outra marca, de pôr alguma outra cor, vai acabar dando o mesmo efeito e o mesmo clima pro ambiente. Isso é realidade, a gente hoje tem muitas marcas no mercado, até dentro das próprias marcas que a gente trabalha, né? A gente sabe que nem todos os produtos a gente vai ter, às vezes o cliente também, a gente tem produtos à pronta entrega, tem produtos por encomenda, é uma infinidade. Então assim, sempre vai ter algo relacionado, né? Algo próximo, ou às vezes até o mesmo, né? Hoje na internet também a gente tem muitas referências, muitas marcas e tudo mais. Mas a gente sempre tenta mesmo buscar aquilo que se encaixa melhor dentro do projeto, da necessidade do cliente, né? Às vezes até no custo-benefício, né? Isso! Porque às vezes aquele que a gente colocou lá não é algo que o cliente queira investir. Mas às vezes tem um outro parecido, que dá a mesma cara, que tem um valor um pouco, um custo um pouco menor e sabe no custo do cliente. E a gente consegue trabalhar. Exatamente, e aqui as escolhas, os revestimentos, ficou bem bacana, né? A gente pode ver que a gente tem aqui o nosso revestimento decorado, tem uma madeirada e foi isso que você tinha pensado, né? Foi nesse sentido mesmo, né? A gente trouxe a madeira para dar um pouquinho mais de aconchego no revestimento da bancada e da churrasqueira. A gente fez o forro de cedrinho também para trazer esse aconchego. E aí no decorado, eu tinha pensado em umas cores um pouquinho mais quente, um pouquinho mais colorido. Mas eu gostei da sugestão, porque casou bem com a tinta que a gente pensou em usar um pouquinho mais escura. E acabou ficando uma combinação bem legal. Fica bacana. Esse amadeirado é um amadeirado já... Ele é um amadeirado diferente, né? Ele não tem aquele tom de madeira mesmo, normal. Ele já puxa para esse tom de cinza, que compõe legal até o próprio revestimento decorado ali, que já tem esses tons. O tom que foi pintado, né? O próprio chão mesmo, o próprio porcelanato do chão, que é cinza. Em contrapartida com tudo isso, o forro e tudo mais, que já tem esse tom vermelho, mais... O amadeirado mais quente, né? Isso. Já puxa, já dá aquele equilíbrio, né? Então o ambiente, ele fica todo completo. E ficou bacana. A iluminação também é algo que a gente sempre pensa de forma diferenciada, principalmente para a sensação de aconchego, né? Uma lâmpada mais quente também, né? Uma cor assim, né? Para trazer isso. Bacana. E aqui a gente tem toda essa área de lazer já pronta, né? Tem um lavabo também, né? Que o lavabo também, ele está bem diferente. Ele foi pensado também com detalhe, né? Atrás da pia, na parede da pia. E a bancada de porcelanato, que está super em alta, né? Está usando muito. O lavabo, é legal a gente falar que a obra aqui nessa casa, ela foi feita em partes, né? Primeiro ela fez a reforma no corpo da casa, depois a gente foi para a fachada, logo em seguida a gente veio aqui para a área de lazer, e conforme ela ia comprando os revestimentos para cada etapa da obra, ia sobrando um pouquinho. Então, no lavabo, os revestimentos que a gente usou se repete na cozinha, porque ela comprou para usar na cozinha. Sim. Deu uma sobra num tanto legal. Tanto o revestimento da bancada, quanto o revestimento decorado da parede, são sobras. Então, para a gente não ficar... É obviamente que a gente tem que ter um pouquinho de sobra, caso aconteça algum entrevisto, que a gente tem que substituir a peça, mas não precisa de tanta sobra, sim. Então, tinha sobrado um tanto legal, a gente resolveu aproveitar o revestimento para não ficar com muito material perdido. Sim, e ficou muito legal, deu um toque especial no lavabo, com detalhe, com bancada, né? E está super em alta. E compôs, fez uma composição bacana, e além de tudo, o cliente já conseguiu utilizar daquilo que ele tinha, sem perda, né? Conseguiu fazer da melhor maneira possível, né? E aí, na fachada também, teve uma escolha diferenciada, né? Para compor lá também, para fazer um detalhe, né? Isso lá, a gente usou uma alta carbono da Ceuza, que substitui muito bem uma pedra, até para ser despercebido, você não fala, que é um porcelanato, parece muito material natural. Então, a gente acabou fazendo essa substituição, porque é mais fácil de dar manutenção, mais fácil de limpar. Quando está na fachada, vai ficando quebendo sol, chuva, está exposto. Então, a gente optou pelo porcelanato, ao invés da pedra natural. Essa situação da fachada, realmente é isso. O porcelanato mesmo, ele dá essa opção da manutenção que a pedra exige, né? Ela exige uma manutenção mais contínua, está sempre ali mesmo, no tempo e tudo mais. Então, é uma saída, e principalmente, como ela disse, nesses casos, que puxam bastante para o natural, né? Conseguem trazer essa ideia do natural. Hoje em dia, no mercado brasileiro, a gente tem uma gama enorme de revestimentos que imitam o natural, tanto a madeira quanto a pedra. Então, a gente tem várias possibilidades de brincar em ambientes que talvez eu não colocaria uma madeira natural, por exemplo, que ia me dar uma manutenção de que, de tempos em tempos, eu ia ter que estar ali vernizando, repassando verniz, colocando o revestimento cerâmico. Ele me possibilita ter o amadeirado onde eu quero e talvez não ter essa manutenção tão contínua que a madeira me exige. Isso é bacana. Porque hoje a gente consegue ter isso, esse leque de opções para a gente aproveitar e sempre trazer um pouquinho desse natural, né? Em forma de revestimento cerâmico, que acaba sendo uma saída, né? E, gente, aqui a gente mostrou um pouco do que é a gente, de repente, mexer numa casa, numa reforma, de ver quais são os pontos a serem pensados, porque existem vários, né? Vai além do que fazer uma área gourmet, vai além do que reformar um lavabo, é entender a visão mesmo de saber o que o cliente precisa, qual é a necessidade, o que o ambiente, o lar, traz para ele, né? É porque a gente acaba contando uma história, né, Carol? Sim. Aqui, a cliente morou aqui desde que ela era criança. Então, ela tem memória afetiva em cada pedacinho dessa casa. Exatamente. Então, ela tem, normalmente, o cliente tem muito vivo na cabeça dele o que é que ele espera de uma reforma, o que é que ele espera da obra, o que ele quer sentir dentro da casa dele. Então, cada reforma, cada obra que a gente faz, a gente conta uma história diferente. Exatamente. Então, tudo tem que ser, eu costumo falar que tudo que é planejado é muito melhor feito, porque a gente tem um norte, a gente sabe para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer, a gente não gasta à toa. Exatamente. A gente não vai fazendo o teste para ver se fica bom. Então, está aí que está a importância do planejamento e do profissional dentro de uma obra. Exatamente. Porque todo esse contexto vai refletir no final, vai refletir no resultado, vai refletir nas fases que o cliente vai passar durante a reforma, uma demolição de uma outra casa que existia no mesmo terreno precisou ser pensada para chegar no resultado final que realmente fosse bom e legal para todo mundo. Então, esse acompanhamento, essa participação, ela é realmente essencial. A gente acredita muito nisso e acha que é esse o caminho e para quem busca realmente não tem segredo, né? O segredo é esse. É o planejamento. É o planejamento. E, Carol, eu queria agradecer você por receber a gente, por mostrar um pouco do seu trabalho, de como você fez, como você pensou, e colaborar para a gente assim. E essas dicas, essas coisas assim, agregam muito, né? O pessoal sempre está ali, está todo mundo antenado, vendo sempre as novidades. E gostamos muito de ver ambientes assim, prontos e bonitos. Muito obrigada por ter participado. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade de vocês me cederem o espaço de vocês para eu poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de como eu penso a arquitetura, né? Sim. Porque é muito gratificante a gente ver tudo pronto, ver tudo bonitinho, mas a gente, às vezes, não pensa em tudo que está por trás. Por trás disso. Então, eu quero agradecer o espaço de vocês e deixar aqui o meu convite para o pessoal que está na página da Uri Madeiras para conhecer o meu trabalho. Quem quiser pode entrar no meu Instagram, que é o alvo arquiteto Carol Carvalho. Eu sempre estou lá à disposição para responder qualquer dúvida. E, quem sabe, a gente não realiza o sonho de alguém junto. Tá ótimo, Carol. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Fica ligado com a gente, não perca nada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.